O que é o Balcão de TV São Paulo? O sol nasceu e é cedo Cedo demais pra pensar Tentei esperar o momento E eles estavam de dever estar Acostumado A viver com razão No salto do meu coração Deixei de lado Há coisas que só o coração Tem razão É sempre que eu te vejo A chuva vem pra molhar Mas saiba que o meu desejo Simplesmente é com você estar Tome cuidado Você precisa saber Não precisa de um alguém Estar preocupado É o que deixa morrer O que você sente por você Há coisas que só o coração Tem razão O que me faz pensar que é bom Com você estar Com você estar Com você estar Com você estar Com você estar